Eu vou para do nosso aborado maral O bem, o bem Eu já escuto os teus sinais O bem, o bem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo do surdo do meu ruído Eu não duvido já escuto os teus sinais O bem, o bem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais O bem, o bem O bem